Estão em análise na Assembleia Legislativa três medidas provisórias enviadas pelo Governo do Estado. Uma delas institui o Auxílio Catarina, iniciativa que visa oferecer proteção social àqueles que não receberam auxílio emergencial do Governo Federal durante a pandemia. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, cerca de 43 mil famílias não recebem benefícios e se encontram em situação de extrema pobreza. Para essas pessoas, o Auxílio Catarina será de três parcelas de R$ 200,00 quando houver crianças ou adolescentes de até 17 anos e gestantes. Já para homens e mulheres que perderam o emprego entre março de 2020 e maio deste ano, o auxílio emergencial será de duas parcelas de R$ 300,00. Outra medida provisória em tramitação no Parlamento prorroga a suspensão de metas quantitativas e qualitativas dos hospitais de média e alta complexidade em Santa Catarina. Até o dia 30 de junho deste ano, os hospitais deverão continuar recebendo os repasses financeiros de forma integral. A suspensão das metas foi prorrogada devido à impossibilidade de execução em função da pandemia. Por fim, ainda está em discussão na Assembleia Legislativa a proposta que autoriza a prorrogação dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar. Se as contratações não forem estendidas, agentes temporários terão seus contratos finalizados, o que pode prejudicar o trabalho administrativo da PM e exigir uma nova reorganização do quadro funcional para suprir as demandas diárias. Essas três medidas provisórias foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça para que os deputados votem pela admissibilidade ou não da tramitação.